É aqui, meu parceiro, esse é o cara responsável aqui, gente, ó, por ter me gravido, por ter acreditado, são os irmãos desse cara, gente, não é qualquer um, não tem o coragem assim, viu? Deus te abençoe, meu irmão, não tenha sede dessa pessoa que pegando que você é, o cara certo, não fugir dos compromissos, é isso aí, o tratante tem que ser assim, como você é, Deus te abençoe, viu? Tamo junto sempre, deixa eu tirar uma foto aqui com ele, ó, vou fazer uma pergunta aí, quem, quando for responder essa pergunta, se levanta o braço, pode ser? Só pra foto, isso aí, mais geral ainda, aqui a galera torcida aqui, tímido, aqui, Flamengo, Flamengo, levanta a mão aí, Se me perguntar, Corinthians, Só quem for do Flamengo levanta a mão aí, Tamo junto, meu irmão, obrigado por tudo, valeu, Obrigado, gente, até a próxima Parabéns, meu patrão, é isso aí, viu? Isso aí, os bastidores aqui do show, da Expo Boquira, 2022 aqui, o Valdirês, aqui tá, Boquira em ação, o Dai Xavier também dando respaldo aqui ao evento, tamo junto, Cocão, mix, sonorização aí, Pê Marlos, água, Parabéns, Alvo, show, Me acompanhando até lá, Bino, Vamos tentar fazer um batido, Vamos tentar fazer um batido, Vamos tentar fazer um batido, Vamos tentar fazer um batido... Obrigada. 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 Obrigada.